Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês hoje a previsão para o mês de abril dos signos do elemento água, câncer, escorpião e peixes. Então, se você faz parte de um desses signos ou tem um deles no seu mapa astral, esse vídeo é pra vocês. E, meus amigos, antes de iniciar aqui as nossas tirais, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado. E também, meus amores, já considera deixar aqui o seu like pra auxiliar no impulsionamento e no crescimento do canal também, tá? Se você tem vontade de passar com uma consulta comigo, uma consulta particular, eu faço diversos tipos de tiragens, acessa o www.priscilaholística.com Meus amores, sem mais delongas, bora virar pra essa mesa pra ver como é que vai estar as previsões para o seu signo. Olá, meus caranguejinhos e minhas caranguejinhas. Bora lá, signo de câncer, signos lunar, ascendente, lua, vênus, signo do namorado, signo da namorada, curiosos. Esse vídeo é pra vocês, meus amores. Então, bora, bora, bora. Bora ver as energias para o signo de câncer, para este mês de abril, meus amores. Nós somos o mundo, compartilhar e a carta da inocência. Vamos lá, meus amores, meus signos, hein, meus amores? Meus signos, então, essa leitura aqui eu também já tô prestando atenção direitinho pra saber o que vai rolar nela, né? E, meus amores, neste mês de abril aí, eu vejo que é um mês onde muitos dos cancerianos vão estar aí envolvidos de muitas pessoas, uma vida social bem ativa, né, a carta do compartilhar, de estar aí mais festeiros, né, mais ativos, né, tanto na parte social como na parte de trabalho. Então, eu vejo aí vocês tendo bastante, uma movimentação bastante grande, né, de vocês aí conversando, de vocês interagindo com as pessoas, né, meus amores? E é assim, né, veio até pela carta do compartilhar com vocês, compartilhando seus momentos, vocês visualizando aí a alegria, o que vocês têm de melhor na vida de vocês, câncer. Então, é um momento de compartilhar, de vocês partirem aí pro momento da união mesmo, né? E lembrando, né, que a carta, que é o momento, né, nesse mês de abril aí, câncer, de vocês trabalharem a sociabilização também, né, de repente aí buscar novos ares, começar a prestar mais atenção nas pessoas que estão à sua volta, né, câncer. Muitas vezes o canceriano e a canceriana se fecham no mundinho deles e ficam lá quietinhos, com medo, né, de ver as coisas que estão acontecendo, mas é um momento aí de não ter mais medo, câncer, é um momento aí de começar a sair da carapaça, né, começar a visualizar as coisas novas da vida de vocês, tá? Vejo aí, né, pela energia do compartilhar, né, como eu já estava falando de vocês, compartilhando todas as suas alegrias, todas as suas conquistas, né, com as pessoas que o lookit cercam, né? Quando a gente fala em compartilhar, né, a gente não fala só de compartilhar os bens materiais, mas também compartilhar o conhecimento pela espiritualidade, né, o seu conhecimento, né, o de se doar, né? Então eu vejo nesse mês de abril aí vocês, câncer, se doando bastante, trabalhando muito em prol do outro, né? O único alerta, né, que eu coloco aqui, né, que a carta da inocência, ela não é um alerta, mas a gente tem que prestar muita atenção que é assim, a inocência na gente, né, é aquela coisa tipo de não pegar a maldade, de não se influenciar, né, perante aos olhos negativos das pessoas, porque nós temos uma maneira de ver, né, de ver as situações, de ver os acontecimentos por muitas das vezes. E câncer, nesse mês de abril, vocês vão estar muito vinculados na parte da inocência, né, muito aí, de repente, não reparando a malícia de algumas pessoas, né, que possam vir aí querer tirar a província de alguma situação neste mês de abril. Então, confie com o pezinho lá atrás, sabe, tipo, trabalhe essa energia da inocência, mas não fechando os olhos e acreditando que tudo tá bem, né? Quando a gente fala muito da inocência, a gente remete muito à criança, né, que não vê as maldades, que não vê essas coisas, né, que tem aquele espírito livre, né? Então, eu vejo vocês aí muito vinculados a essa energia, tá? Da libertação do seu espírito, né, e vocês ficando cada vez mais livres, tá? E vamos agora para os acontecimentos, né, do signo de vocês, meus amores. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com vocês no mês de abril, o câncer. Vamos lá, de modo geral. As nuvens, a montanha, o jardim e o ramalete. E, meus amores, eu vejo aí o mês de abril, né, com vocês aí, já iniciando esse mês aí com algumas dúvidas na cabeça de vocês, né, sem saber o que faz, o que não faz, se fica, se não fica, se passeia, se não passeia. É o mês aí onde vocês vão estar aí com muitas dúvidas na cabeça, né, vibrando muito, de repente, aí, nas frustrações, nas coisas que, de repente, não deram certo e as nuvens, né, te barrando, né, a clarificação, de não deixando compreender câncer, o que vocês querem, né? Então, é um momento, sim, de vocês terem paciência, não tomarem decisões precipitadas para que vocês também aí não se arrependam depois, né? Por quê? Porque tem as dificuldades no percurso, né? Às vezes vocês estão muito focados, câncer, apenas na finalização dos projetos, na finalização dos problemas e esquece de entender a trilhagem que vocês estão fazendo, né? A trilha de subir a montanha, a trilha de buscar as coisas que vocês tanto almejam. Então, eu vejo aí um momento muito de vocês precisarem prestar atenção em como vocês andam conduzindo o caminho de vocês até aonde vocês querem ir para o final, né, que é o objetivo. E não só vocês trilhando, né? Então, às vezes vocês podem aí, de repente, tomar alguma decisão precipitada e acabar se arrependendo, né? Eu vejo também vocês aí nesse mês de abril, câncer, saindo bastante, né? Um mês aí que vai ser bem agitado, né? A carta aqui do jardim trazendo essa agitação, né? Trazendo vocês conversando, vocês interagindo com bastante pessoas. Um momento de agitação muito positivo para vocês, né? Então, é aquele momento, né, de repente, vocês já saindo aí, como eu falei, do casulo e vendo novas perspectivas, né? A carta do Nós Somos o Mundo também mostra, né, com vocês aí, com muitas pessoas. E vejo também momentos de surpresa para vocês, né? A carta do Ramalete, né? Os cancerianos que são tão românticos podem aí, de repente, deparar com o amor da vida de vocês. Só saliento, né, que a carta do Ramalete, meus amores, é a Carla Carta da Paixão, tá? Então, cuidado, tá? Não é errado a gente pegar e se apaixonar, mas o problema é que, geralmente, a gente acaba pulando no abismo e sem conhecer. Então, tomam cuidado aí para vocês nos entregarem de primeira e, de certa forma, depois se machucar. Que canceriano é rei de fazer isso, né? Infelizmente. Bora aí para a vida financeira do signo de câncer. Vida financeira do signo de câncer. Vamos lá? Vida financeira do signo de câncer. Vida financeira do signo de câncer. Os lírios. O caixão. A chave. E a foice. Cancerianos aí, ó, né? Começo do mês, né, vejo aí vocês passando por um momento de calma, de tranquilidade, de paz. Se sentindo até um pouco, tipo, vendo que as coisas estão andando, sabe, para vocês, tudo. Mas depois eu vejo vocês caindo aí no pisseu de uma desconfiança. Como se vocês lembrassem de todos os erros que vocês cometeram no passado, sabe? Tipo, dos erros, tipo, de repente de investir dinheiro e muito, de não respeitar a energia do dinheiro. E aí vocês mais ou menos, tipo, começando aí a vincular os erros, isso. E vocês aí se fechando na parte financeira, né? De repente com medo de gastar, com medo de movimentar o dinheiro, tá? Também vejo para alguns aqui, meus amores, o momento de uma finalização, tá? Na parte financeira, né? O momento aí de vocês, de repente, buscarem novos fluxos para ganhar dinheiro, tá? Provavelmente algumas pessoas aqui estão desempregadas, né? E aí precisam achar uma nova maneira de conseguir um dinheirinho aí. Então, cabe aí prestar mais atenção, né? Nas oportunidades, até mesmo na criatividade de conseguir um emprego, né? E a carta da foice fala para fazer os cortes. De repente, tirar, né? Da cabeça pensamentos que são negativos. Ideias que você fala assim, ah, mas isso não vai dar certo. Mas, tipo, você nem tentou, sabe? Então, tipo, o momento de fazer o corte da negatividade, da energia negativa. Ficar preso, né? Nesse processo de não tentar, de não fazer. Então, o momento de cortar também, de repente, os padrões obrigatórios ruins. Pessoas que falam que você não vai pra frente, não sou com seu negócio. É o momento de vocês acreditarem em vocês, câncer, tá? É o momento de vocês verem que vocês têm o potencial pra vocês chegar aonde vocês querem na parte financeira, tá? Nesse mês de abril, meus amores, eu não vejo dinheiro entrando, tá? Mas eu vejo portas aí se abrindo pra vocês, tá? Então, pra quem tá trabalhando, as coisas elas não mudam, tá? Tem um corte, tá? Aqui, tem alguma mudança, né? Aqui já, talvez, eu fale que alguma de vocês estão perdendo o emprego, tá? Por conta da carta do caixão, junto com a carta da foice, tá? Então, alguns cancerianos podem vir a ser demitidos, tá? Mas eu vejo aí novas possibilidades também, tá? Então, assim, provavelmente vocês que estão sendo demitidos, vocês não vão ficar tanto tempo aí desempregados, tá? Eu vejo aí esse momento aí de coisas andando na vida de vocês, tá? Pra quem está desempregado, eu vejo possibilidades, né? De abrir aí, de algumas coisas acontecerem, né? De portas se abrirem, né? Na vida de vocês. Mas eu não vejo, de repente, um trabalho efetivado, né? Eu vejo vocês buscando com o seu próprio suor, né? Conseguir o dinheiro, de repente, abrindo alguma coisinha de vocês. Pelas próprias mãos, sabe? Tipo, dando a cara a tapa, tá? Mas acredita, tá? É um mês complicadinho financeiramente, tá, câncer? Bora pra parte do amor Vida amorosa dos cancerianos Vida amorosa dos cancerianos Vamos lá Vida amorosa dos cancerianos O urso A cruz Eita, a cobra Vamos lá, meus amores Vamos conversar primeiro com quem tem um relacionamento aqui, meus amores Eu vejo que é o momento aí de vocês tomarem cuidado com esse ciúme, esse cego que vocês têm câncer, né? Às vezes esse ciúme aí tá botando tudo a perder, tá botando essa relação aí a jogo, né? A carta da cruz mostrando o sofrimento, mostrando vocês não bem, né? Certamente alguns de vocês até acreditando aí em fofoca, sabe? Do dia de amigos Pessoas falando mal Então eu vejo aí na parte amorosa que vocês precisam confiar mais em vocês, né? Vocês precisam acreditar mais em vocês A carta do urso, ela fala do quê? Da posse, né? Do sentir que vocês têm a posse da pessoa câncer A pessoa não é sua, não Melhor, ninguém é de ninguém, meus amores Então confia na pessoa Se a pessoa tá com você, ela tá com você e pronto Se você colocar na tua cabeça que ele vai te trair, ele vai te trair Por quê? Porque a energia, ela trai Então, meu amor, começa aí A trabalhar mais na confiança Começa a tomar cuidado com esse ciúme excessivo Com esse relacionamento aí que vocês estão vivendo Né? Porque tá, tá complicado, tá? Então cuidado aí também com a fofoca Cuidado aí com as coisas que vocês escutam aí Referente ao seu relacionamento, tá? Outra, outra Esse é pra um grupo de pessoas, tá? Outro grupo de pessoas aqui, meus amores Eu vejo alguns cancerianos aí Sofrendo relacionamentos abusivos E não conseguindo sair desses relacionamentos tóxicos Tem amigos falando, tem amigos conversando Falando, vamos, sai, reage, não sei o quê Mas vocês estão presos nessa relação, tá? Eu vejo muito sofrimento Eu vejo muito desgaste Eu vejo vocês presos nessa energia negativa aqui, meus amores Então, presta atenção Relacionamentos abusivos não fazem bem, tá? Então, às vezes, mais vale ficar sozinha do que com uma pessoa que está te fazendo mal Tá? Então, acorda Tá? Aqui, o urso, ele me fala de um relacionamento muito abusivo De um relacionamento muito pesado Tá? Então, aqui eu vejo aí que são pessoas que precisam Colocar um pouquinho a mão na consciência E visualizar mais as questões, tá? Lembrando aqui, ó A inocência Ah, ele está fazendo o que está fazendo Mas ele me ama Cuidado Cuidado com o que as pessoas falam para você Tá? Porque por muitas das vezes não é assim, não Tá? Vamos agora lá para os solteiros Meus amores Ai, difícil, né? Para a gente que está solteiro, né? Meus amores, eu não vejo pessoas entrando na vida de vocês, tá? Eu vejo vocês aí, de repente, saindo com alguns amigos Tendo até, de repente, alguns amigos apresentando algumas pessoas aí Mas nada muito sério, tá? Então, é um momento também de vocês tomarem cuidado para vocês não se machucarem E quebrarem a cara, tá? E para vocês aí que estão aí no relacionamento Que não é nem relacionamento neoficada Não estão solteiros, mas também não estão Não estão solteiros, mas também não estão namorando Eu vejo o mesmo esquema, tá, gente? Cuidado com essa relação abusiva, né? O cara não quer te... O cara ou a menina, né? Porque também tem menina que faz isso Não quer te... Te... Como é que fala, Medusa? Será que fugiu a palavra? Ai, gente, como é que é o nome? A pessoa não quer te oficializar, mas ela quer prioridade Ela não quer que você... Entende? Então, interprete aí, tá? Cuidado, né? Com a pessoa que fala assim Ah, se você me largar vai acontecer tal coisa Cuidado Quando a pessoa faz esse discurso Aproveita que só tá no começo e dá fora, tá? Porque a propensão é do negócio ficar pior Conforme o tempo vai, né? Que vocês vão se conhecendo e a coisa vai oficializando Tá bom? Então, boa sorte aí Pra vocês, o signo de câncer na vida amorosa, tá? Pra gente, né? Bora aqui ver o que a gente precisa trabalhar O que câncer precisa trabalhar, né? Nesse mês de abril Carta da espiritualidade, meus amores Trabalhar aqui as religiões Trabalhar as crenças Trabalhar o que a gente rege, né? De que a gente acha que cuida da gente Que protege, né? As transformações, né? Ou a gente se cuidar Ou a gente se curar, né? Tudo que fala, né? Da parte da espiritualidade É uma parte de cura É uma parte de aceitação É uma parte da transformação, né? Então, aí a gente trabalhar neste mês aí De abril, meus amores Mais a nossa espiritualidade Mais a nossa crença Mais a meditação Mais buscar o nosso eu interior, né? Buscar aí a nossa... Ou curtir mais a nossa companhia Ou estar bem com nós mesmos, tá? Então, é o momento aí De vocês cuidarem disso E bora aí pra dificuldade, né? Do... De abril Eita, já caiu aqui, hein? A criação Né? A carta da criação De repente, câncer Vai estar difícil de vocês terem aí Um aumento de criação Um aumento de criatividade, né? Pode ser que as coisas estejam tão passando rápido É que vocês não prestem nem atenção Do que vocês precisam fazer, né? Neste mês Então, é um aumento de focar, né? Um aumento de visualizar aí As coisas que vocês querem E trabalhar na parte da criação, né? Criar Imaginar Trabalhar essa coisa do imaginário de tudo Tá? E isso é muito positivo pra vocês, tá? Câncer Então, bora trabalhar aí A criação Que ela vai ser a dificuldade Deste mês De abril E bora pra carta Do Jardim dos Anjos Vamos lá E, câncerianos Olha, tem a carta da paixão, né? O Jardim dos Anjos Vem trazendo pra gente a paixão E, meus amores A paixão Não é só a paixão De outra pessoa, né? Tipo, a gente precisa se apaixonar pelo outro A paixão é uma coisa que a gente pode trazer Por um trabalho Por um cachorro Por um amigo Pelo ato de fazer alguma coisa diferente A gente pode se apaixonar pelo que a gente faz Por exemplo, eu sou apaixonada pela cartomancia Que eu trabalho todos os dias Então, é um aumento de trabalhar, né? Essa parte muito aí Das paixões Do nosso vinco Da nossa vida, tá? Então, é um aumento de vocês se apaixonarem Então, busque as paixões Que vocês querem levar pra vocês, tá? E o arcanjo do mês De abril De vocês, câncerianos É O arcanjo Raziel, né? Da clarividência E ele fala Que eu estou ajudando Sua visão espiritual A despertar totalmente Para que você possa Ver claramente O amor celestial Olha isso aqui, gente O que saiu aqui? A espiritualidade E ele tá auxiliando A gente abrir aqui O cadáver de duas chamas Lilás, né? Mostrando aí Olha a quantidade de lilás Que na nossa mesa, meus amores Mesa de transformação Em câncer Bora transformar Câncerianos Meus irmãos de signo Um mês aí abençoado pra gente Fique com Deus E um beijo enorme, tá? Olá, escorpianos Escorpianas Bora ver como é que vai ser O seu mês de abril Meus amores Signo de Escorpião Bunar Solar Ascendente Vênus Namorado Curiosidade Esse vídeo é pra vocês Meus amores Então, bora Ver as energias Para o seu signo Meus amores Bora, bora, bora Vamos lá Possibilidades A mente E participação Escorpiano Seguinte Vejam aí pra alguns de vocês Que vocês precisam aí Se abrir pra novas possibilidades Se abrir pra coisas novas, né? Vejo vocês aí muito fechados, né? Nesse mês de abril Com algumas questões aí Com algumas ideias Que vocês podem Ficar travados, sabe? Quando a gente fala assim Não, é isso aqui que vai dar certo E não muda Tipo, nutrisca um minuto Sabe? Tipo, não muda Então é o momento De repente de vocês Abrirem e expandirem mais A mente de vocês Pra vocês buscarem Mais coisas novas aí Referente As energias, né? Eu vejo aí vocês De repente Precisando expandir mais Os horizontes Precisando conhecer mais coisas Eu vejo essa mente, né? Vocês muito travados Muito fechados E de certa maneira Isso não ajuda, né? Porque a gente acaba Não compreendendo Os próximos passos Que a gente tem que dar, né? Porque a gente Só tá fechado Numa energia Numa situação Numa resolução Numa resolução de problema Então a gente precisa aí Trabalhar essa energia Que a gente De certa maneira Perde até o foco Perde até a vista A gente não enxerga mais nada Porque só tá vendo O calo na nossa frente A gente quer resolver os problemas A gente tá com uma ideia Fixa E não sai dela, né? E aí o que acontece Meus amores A gente tem que pegar E participar das coisas A gente tem que Começar aí a trabalhar A gente tem que começar A colocar a nossa cara Nas coisas, né? Então eu vejo aí Que de repente Vocês pensam muito E a ação que é bom Nada, né? É o momento aí De começar a fazer De começar a execução De começar a participar Dos acontecimentos Da sua vida, né? Não vale mais a pena Só ficar aí Esquematizando Tem que botar a mão na massa Tem que tentar Tem que arriscar Escorpião Não tenha medo, né? É aquela coisa Se você não serve Para as possibilidades Da sua vida A vida não vai conseguir Se abrir tanto Para vocês Então é o momento aí De vocês buscarem Novos horizontes E verem novas possibilidades Na vida de vocês Para destravar Essa mente aí E vocês começarem A produzir De maneira mais efetiva Tá bom? Escorpião Então bora aqui Ver os acontecimentos Na sua vida aí Para o mês de abril Né, escorpião? Vamos lá Escorpianos Escorpianas Bora, bora, bora 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 Vamos lá, meus amores A cruz Sofrimento A âncora Vocês estão travados, né? Ai, ai, ai Os livros Eita Olha, eu vou falar Viu que escorpião E a montanha Tá bom, meus amores Mês de abril aí Com vocês sofrendo, né? Sinto daqui O sofrimento de vocês Escorpião Seu sofrimento As coisas pesadas Vocês aí Sem muito Conseguir Se movimentar Se mexer Travados mesmo, né? A carta da âncora Aqui travando Falando assim Meu, me puxa daqui Que eu preciso Botar esse barco Para navegar Para a gente poder Construir novas coisas E vocês Travados, né? Ancorados Tenham uma firmeza, né? Porque a carta da âncora Ela traz uma firmeza Traz uma Sabe, um importe Mas A execução Como eu falei Tá difícil, né? É uma coisa que Tipo, tá difícil De vocês aí Conseguirem pegar Andar E prosseguir Com essas situações E meus amores Eu falo pra vocês O seguinte, né? É o momento De vocês buscarem Também, de repente Fazer um curso Buscar algum conhecimento Se abrir aí Pro novo, né? Se abrir Pro aprendizado, né? De repente Muitos de vocês Estão defasados No mercado de trabalho Ou de repente Precisando buscar mesmo As suas raízes, né? E aí a gente Fala do nosso livro Interior, né? Pra que vocês Comecem aí A pegar novamente A manhã De seguir a vida aí E de concluir Essa trajetória, né? Eu vejo aí Pra vocês Meus amores Alguns momentos De dificuldade, né? Na trilhada aí Dos seus caminhos, né? É aquele momento De vocês manterem O foco, né? Mas sempre falo Que a carta da montanha Ela tem aquela Carta de Ela tem aquela pegada De prestar muito atenção Em como a gente Tá subindo a nossa montanha Porque se a gente Sofoca muito No acontecimento final A gente acaba Não prestando atenção Na trajetória E se a gente Não presta atenção Na trajetória Meus amores Se a gente pegar A mãozinha Em algum lugar Que não é seguro A gente fica A gente é obrigado A fazer todo O percurso de novo Fora O desgaste E os machucados Que a gente tem, né? Então preste atenção Na sua trilhada Aproveite isso Coloque isso Como bagagem De você aprender De você ter Esse conhecimento Que quando você Chegar no seu ponto final Chegar no seu objetivo Que você tem Pra esse mês de abril As coisas vão ser Tão mais fáceis, né? E tão mais gratificante Escorpião Que você vai falar assim Ufa, graças a Deus Passou, né? Então eu vejo aí Vocês precisando Focar mais Na trilhada Dos seus caminhos, tá? A carta da cruz Também me fala De vocês precisando Aí, escorpião Acreditar mais Sabe? Ter um pouco mais a fé A fé Por muitas das vezes Eu sempre falo Que ela tem que ser Inabalável Independente Da dificuldade Que a gente está passando Sabe? Então É o aumento aí De colocar o joelhinho no chão Conversar com Deus Aceitar a sua cruz, né? Quando a gente aceita A nossa cruz A gente A impressão é que Daí que as coisas Ficam mais leves também Sabe? Não É aquela coisa, né? Nós temos Nós estamos aqui Nessa vida Para evoluir Para passar pelas coisas Pelo nosso próprio, né? A gente faz as nossas escolhas Então se nós estamos Penando hoje É porque as nossas escolhas Elas foram penosas também Né? Então Sejamos aí Conscientes, né? Na nossa trilhada, né? E do peso Do nosso fardo Que a gente carrega, né? E quando a gente tem Essa consciência Incrivelmente As coisas ficam mais leves, né? E meus amores É o momento aí De vocês levantarem âncora E começar a botar Esse barquinho Para navegar Ter coragem aí De ver as novas possibilidades, né? A carta da possibilidade Já está bem pertinho Da carta da âncora, né? Mostrando o quê? Que vocês precisam aí Colocar essa Subir Começar a procurar Começar A se movimentar Energia parada Não movimenta muita coisa não É que nem a água parada Ela cria lodo Fica suja E não presta para mais nada Né? E a energia assim também A gente fica aí Vibrando na energia negativa Fica tristonho Fica tristonha E aí a gente quebra De certa maneira toda A energia positiva Que tem a carta da âncora Né? Porque a carta da âncora É uma energia de força De equilíbrio De solidez Mas lá tem essa parte De a gente perder o timer Para prosseguir Para prosseguir diante Aos nossos objetivos Então Escorpião Bora tirar essa âncora Aí do fundo do mar E colocar o teu barco Para navegar Tá bom? Bora para ver a vida financeira De vocês escorpianos Bora, bora, bora Vida financeira Dos escorpianos Para o mês de abril Vida financeira Para os escorpianos Para o mês de abril Vida escorpião Vida escorpional Vida financeira Do escorpião Para o mês de abril Vamos lá, escorpião O caixão O pássaro A carta Vem novidade aí Minha árvore Olha que coisa boa Olha só Escorpião Eu vejo aí um novo início Uma nova vida Um novo momento Eu vejo vocês aí Provavelmente Para quem Vou começar dando boa notícia Para quem não tem emprego Para quem aí Está desempregado Eu vejo aí Vocês com grandes possibilidades De encontrar um emprego Vejo aqui Um renascimento Um momento aí De vocês Conversando com as pessoas Vocês recebendo uma notícia Na carta da comunicação A notícia chegando para você E uma notícia de frutos Então aí Se alguém não arrumar um emprego Tem algum dinheirinho Para vocês Para vocês receberem E é muito E assim Não vai aquela coisa Nossa, mas eu vou parar de trabalhar Não, não tem um parar de trabalhar Mas tem aí Vocês Vocês respirando mais Folgados Neste mês de abril Então eu vejo aí Possibilidades acontecendo Neste mês de abril Para vocês Para você que está aí Trabalhando Meus amores Eu vejo aí Alguma possível notícia Pode até ser Uma promoção Nova parceria Alguém aí Falando que gosta Bastante do seu trabalho E você colhendo frutos Desse trabalho aí Com o novo renascimento Tá bom Meus amores Novo momento de vocês No emprego de vocês Então Essa tiragem aí Para a parte financeira De vocês Está muito positiva Eu vejo aí Não vejo vocês Passando necessidades Dinheiro aí No apertado Obviamente Vejo aí Vocês colhendo frutos Vejo o dinheiro Entrando para vocês Vocês aqui Recebendo na notificação De um dinheiro Que vocês tem Para receber Muito bom Muito positiva Essa tiragem Meus amores Gostei Bastante Bora para a vida Amorosa Do signo De escorpião Vida amorosa Dos escorpianos Escorpianos E apaixonada Eita laia Escorpiano Para a parte do amor É um bichinho Que querendo ou não Dá sorte Né meus amores Não tem como Vejo aí escorpianos Para quem aí Está solteiro Não é Vou iniciar Para quem está solteiro Vejo vocês aí Com algum crush Né Alguém aí Te dando uma bisolhada Né Te stalkeando Uma pessoa aí Que gosta bastante De você Gosta do seu jeitinho É aquela coisa Né A dúvida dela Será que você Também está na dela Ou será que você Está sabe E aí ela está Meio na dúvida Se ela se declara Se ela não se declara Mas eu vejo Sentimentos muito positivos Dessa pessoa com você Tá E tem uma possibilidade Dessa pessoa Vim falar com você Sim A carta do Ramalete Mostra ela Fazendo uma surpresa Para vocês Tá Muito bom Para vocês aí Que estão no relacionamento Sério Vejo Né Tem duas posições Aqui Tá Tem algum Tem algumas pessoas aí Que coem o sério risco De ser traídas Tá A carta da Raposa Mostra uma traição Mostra aí Uma pessoa ali Sabe Tipo Meio que Tentando Conseguir Algo Com o seu Ser amado Tá Então Ressalvas Né Para vocês aí De repente Que estão aí Desconfiando Do namorado Acho que vale a pena Conversar Vale a pena Identificar Né Lógico Não é fácil Ah eu vi lá Na carta Que você Está ficando louca Mas eu vejo Que tem uma energia Aqui de alguém Que está querendo Estalquear Estalqueando O seu amor E está querendo De certa maneira Né Ter alguma coisa Com essa pessoa Então eu vejo Um possível Um possível cheirinho De traição Aqui Para o primeiro grupo Aqui que eu estou vendo De pessoas aqui Tá Pri Mas tem a traição Não Tem a energia Da traição Até mesmo Porque a pessoa Com quem você está Ela gosta muito De você Mas ela tem Uma dúvida Aqui Tá Infelizmente Tem uma questão Da dúvida Aqui que a gente Não sabe O que que é Essa dúvida Né É aquela coisa O coração Pode ser seu Mas ele Tem alguma coisa De repente Na pessoa Que encanta Ela Entendeu Que encanta Ele Então Dá aí uma Né Uma vista Para o outro Grupo Né Eu vejo O O par De vocês Meus amores Prestando Bastante atenção Em você Tá Alguns Até podem Estar desconfiando Que vocês Estão fazendo Alguma coisa Que vocês Estão traindo Né Então eu vejo Aí vocês Precisando Aí trabalhar E a desconfiança Prestar atenção No como vocês Estão fazendo Né Os sentimentos Todos Para que vocês Também Não Não azerem Então De repente Se vocês Estão aí Com a intenção De fazer Coisa errada Repensa Tá Porque a pessoa Tá Ligeira No negócio Tá E pra quem Aí não tá Nem namorando Nem tá Nada Tipo Não tá solteiro Mas também Tô Com o meu Ficante Eu vejo Aí uma energia Muito Propícia De vocês Estarem Vivendo um relacionamento Mais ou menos Que aberto Né Mas eu também Vejo Que nessa Possibilidade Esse relacionamento Estão aberto Se acabar E vocês De certa Maneira Oficializarem A relação De vocês Tá Bom Meus Amores Jogada Boa Jogada Boa Bora Aqui Pra mensagem Pra vocês Esquipeanos Do jardim Das Dos anjos Mensagem Do jardim Dos anjos Pra vocês Meus Amores Mensagem Do jardim Dos anjos Pra vocês Vamos lá E saiu a carta Do milagre Meus amores Algo que muito Vocês querem Será Dado pra vocês Tá A carta do milagre Vem trazendo aí Pra vocês Este milagre Né Algo aí Que vocês Opa Pulei 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 De verdade Precisava Falar essa mensagem Pra vocês Logo Né Então Algo aí Muito importante Que vocês Querem Gente Só o milagre Acontecendo Na minha vida Vai se materializar Então confia Acredita Tenha fé Tá Tenha muita fé Que vocês vão conseguir Bora aqui Porque vocês Precisam trabalhar Neste mês De Abril Meus amores Vamos lá Aqui que eu Presquei Que os escorpionos Precisam trabalhar Neste mês De abril Casa dos horizontes Expandidos Tá vendo Meus amores Vocês precisam Buscar novos horizontes Novas possibilidades Duas cartas De possibilidades Né De expansão Aqui pra vocês É o momento De vocês Buscarem o novo De vocês Se jogarem Pra vidas Novas Né É o momento De vocês Visualizarem Novos campos Vocês estão Muito fechados No mesmo perímetro Muito tempo Então é o momento De vocês Visualizarem Coisas novas Meus amores É o momento De vocês Verem novos campos Novas áreas Novas possibilidades Abrir esse campo Aí Que vocês De certa maneira Podem estar aí Dormindo no ponto E tem coisa boa Pra vocês Quais são as dificuldades Para o mês Temos aí O parâmetro Meus amores Realizações Piscinianos e piscinianas Chegou a sua vez Meus amores Bora ver Como é que vai ser O seu signo O seu mês De abril Para o seu signo Lembrando que é o signo Solar Lunar Ascendente Vênus Signo do namorado Signo do namorado Dos curiosos Esse vídeo aqui É pra vocês Meus amores Então bora 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 Ver as energias Para o seu mês Já pulou Pulou duas Aqui eu vou aceitar Tá E aqui Eu puxo Uma Assim Então vamos lá Carta da existência Carta da confiança Existência Confiança E Qual a nossa terceira O fardo Vamos lá Meus amores Peixes 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 Mês De abril Pra vocês Trabalharem A existência De vocês Tem pessoas Sentindo sua falta Peixes Você precisa Botar sua cara No sol Pra as pessoas Verem vocês Meus amores Ao momento de vocês Serem protagonistas Da vida Da história De vocês Então é aquele momento De vocês Começarem A trabalhar A existência De vocês A mostrar Pra que você Veio pra essa terra Ninguém veio aqui A passeio Ninguém veio aqui Pra ficar escondidinho Nós temos A nossa missão Aqui E certamente A sua missão É bela Então é o momento De você pegar A existir Mostrar Para as pessoas O que vocês São Ou pra que vocês Vieram nessa vida E assim Confia Peixes Não trabalha Na desconfiança Não trabalha Na falta De não saber De não querer Não falo nem se jogar Mas eu falo De não querer Acreditar nas possibilidades Confia Dá esse voto De confiança Pra vida Surpreender E as coisas Acontecerem Né Essas coisas Acontecerem De maneira positiva Na vida de vocês De maneira boa Né Se vocês falam assim Isso aqui não vai dar certo Não vai dar certo Sim Já deu Meus amores Tá E meus amores Nada de ficar Levando o fardo Dos outros Cada um Carrega a sua cruz Né Você já tem Os seus deveres Pra você chegar E concluir Quanto mais a gente Aceita Os fardos das pessoas A gente tem mais A nossa vida parada E realmente A gente não quer existir Por quê? Porque quando a gente sai Todo mundo Vem em cima da gente Querendo jogar Os seus problemas fora Então meus amores É um momento De repente Vocês trabalharem Essa energia aí Do fardo De deixar as pessoas Com os seus problemas E você focar Apenas na sua vida Tá bom? Piscinianos E piscinianas Bora aqui ver Os acontecimentos Do seu mês De abril De modo geral Bora, bora, bora Modo geral Mês de abril Peixes Os livros A montanha A lua E o jardim Meus amores A meta do livro Falar pra gente Se aprofundar Nas nossas histórias Na nossa essência Nas nossas linhas Que às vezes A gente esquece Que a gente é De verdade Então eu vejo vocês Precisando neste mês De abril Retomar esse contato Muito com vocês Vejo também Vejo também meus amores Nesse mês de abril Aí vocês Vocês prestando Prestando muita atenção Precisando prestar Muita atenção No objetivo Que você tem de vida Principalmente Nas metas Que você tem Para este mês de abril O momento De você focar nelas E executá-las Obviamente Prestando bastante atenção No que é verdade A carta ali Ao ladinho Vem a carta da lua Mostrando pra você Prestar muita atenção Inclusive no oculto Muitas vezes O psioniano Ele só A pessoa fala assim Ah o peixe É o signo mais É desligado E é mesmo E na hora que vai ver Tipo as coisas Elas passaram E vocês nem viram Porque tipo Vocês não estão Mais fincados na terra Né meus amores Vocês já estão tipo Né Não tem matéria No signo de peixes Então é o momento De vocês pegarem E prestar muita atenção Na sua intuição Pra que vocês Não errem os passos Das suas metas Né Nesse mês aí De abril E outra coisa Que eu vejo também Meus amores É vocês aí Neste mês de abril Tendo uma vida social Muito agitada Tá A carta do jardim Mostra aí Vocês bem saídinhos Neste mês Né Se comunicando Conhecendo novas pessoas Tá Salientando né Pra vocês Prestarem bastante atenção Na sua intuição Um dos signos Mais sensitivos Do nosso zodíaco É vocês peixes Então presta atenção Tá Nos seus sentimentos No que você sente E principalmente Na sua intuição Às vezes a sua cabeça Tá gritando Das coisas Não faz isso Não faz isso Você faz Você não dá o bruxo Pra sua intuição Então escuta A sua intuição Neste mês De abril Ei Laiá Hein Bora pra vida Financeira De peixes Vida financeira De peixes Vida financeira De peixes Isso aqui eu falo Do financeiro E do trabalho Né Vida financeira Barra profissional Né Eu linko as duas coisas Vamos lá A coba Eita Lírios Criança Ixi Vamos lá Peixes Seguinte Meus amores Meis aí Pra vocês Tomarem cuidado Com quem vocês falam Da vida de vocês De projetos Tem algumas pessoas aí Que faz questão De poder falar assim Olha Fulano de tal Ganhou tanto Né E sai aí Disseminando Né Um monte de fofoca Por aí Respeitou sua vida financeira E de certa maneira Vocês acabam Não se sentindo Tão confiantes Assim também Né Então eu vejo aí Vocês precisando Dar uma controlada Né Tipo Nas duvidades Que acontecem Na sua vida financeira Particularmente Né Pra que Essas coisas aí Não te Não te prejudiquem Né Essa energia negativa Te prejudique Fora que eu vejo Pessoas querendo Fazer mal Pra você De repente Puxar o seu tapete Na parte profissional Tapetes Também vejo O momento aí De vocês precisarem Né Tomar cuidado Né Fazer esse amadurecimento Financeiro Né Controlar mais Os gastos De vocês Meus amores Às vezes Vocês estão Gastando demais E às vezes Gastando com quem Não tem Né Neste mês de abril Então dá aquela Controladinha aí Pra que vocês Não passem Aperto Pra quem Tá trabalhando Meus amores Como eu já falei É o momento de vocês Prestarem bastante atenção Nas pessoas Que te cercam No meio profissional Né Porque eu vejo aí Que tem algumas pessoas Que podem aí Tentar uma traição Né Podem aí Tentar algo Não muito legal Com vocês Né Eu vejo uma energia De briga Uma energia De infantilidade Uma energia De você também Precisando Tomar cuidado Com a inocência A carta da criança Me fala muito Da ingenuidade Então vocês tomarem Cuidado com a ingenuidade Também neste mês De abril Aí referente A dinheiro E ao trabalho É um mês Pra vocês tomarem Cuidado Cuidado com Emprestar dinheiro Cuidado com Falar do aumento De salário De novas promoções Cuidado Tá Pra quem está Desempregado aqui Meus amores Eu não vejo Entrada de dinheiro Tá Eu vejo vocês Trabalhando bastante A carta do chicote Ele mostra vocês Ralando pra caramba Mas precisando Aí pra dar uma Segurada Nos gastos Tá Principalmente nos gastos Tá E continuar com a fé Que as coisas vão melhorar Tá bom Meus amores Bora aqui Para a vida amorosa De peixes Para abril Vida amorosa De peixes Para abril Vida amorosa De peixes Para abril Cruz Navio Caixão E raposa Nossa Muito semelhante A jogada de escorpião Do escorpião Caramba Meus amores Eu vejo Eu vejo algumas pessoas Aqui Tendo um recomeço Na parte da vida amorosa A carta da cruz Ele trazendo o recomeço Juntamente com a carta Do navio Para algumas pessoas Aqui Cuidado Meus amores Tem algum passado Voltando Tem algum ex Voltando Ressurgindo Ressurgindo das cinzas Ele está Estalqueando Ele vai voltar Vejo Um retorno De um ex Para algumas pessoas Do segundo de peixes Que estão solteiras Vejo também Meus amores Algumas mudanças Na vida sentimental De quem tem relacionamento Um momento De repente De vocês Reestruturando Os laços Refazendo Os laços Prestando Bajando atenção No que vocês Precisam ver Na vida De vocês Tem alguns Casos Aqui Que tem possíveis Traições Pelo menos Possíveis não Términos de traições Sabe quando a gente Começa a trair A menina O rapaz Descobre Que está traindo E aí conversa-se E o final da traição Acontecendo aqui Tá Tem o término De uma traição Tá Para quem está solteiro Meus amores Eu vejo aqui Pessoa voltando Como eu já falei Um ex voltando E pessoa chegando Na sua vida Mas preste atenção Porque essa pessoa Não vai ficar Por muito tempo Não Tá bom Para vocês aí Que não estão namorando E nem estão Solteiros Estão aí no fico Estão aí Na linha Para ser oficializado Eu vejo aí Novos caminhos Na vida amorosa De vocês Tá Um novo recomeço E a pessoa Pensando aí Numa possível Oficialização De De status Tá bom Que ótimo Boa sorte Meus amores Bora ver O que que vocês De peixes Precisam trabalhar Neste mês De abril Bora ver O que que vocês Precisam trabalhar Neste mês De abril Muita carta Muita carta Pra trabalhar Tem que ser só Um Piscinianos Carta da família Retomar os laços Retomar os vínculos Familiares Aí meus amores Aumento de vocês Ficarem mais próximos Do seio da família De vocês Neste mês De abril Retomar os vínculos Retomar os cuidados Trabalhar essa parte Familiar Tá bom E as dificuldades Do pessoal De peixes Para esse mês De abril Eita Veio com a chama Né Momento aí De vocês Buscarem nova vida Né De vocês acenderem A chama da vida A chama do viver O tesão De fazer as coisas O tesão De 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 se Colocar em Em pontos Né De fazer acontecer Então é um momento aí De vocês ativarem Essa chama Né E vocês estão com uma preguiça Com uma dificuldade Ai Mês de maio eu vivo Não, 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 não Por mais difícil que seja Abril Vocês vão viver Tá Então bora Bora acender essa chama Tá bom Meus amores E bora aqui Com a carta Do jardim Dos anjos Meus amores Vamos lá E vem a carta Do romance Do romance Pra vocês Em Momento aí De romance Muito amor Né O Andy acabou De ver ali Na jogada Do amor Pessoas chegando Na sua vida Momento aí De vocês participarem Dos entrelaços Da vida De vocês se apaixonarem É muito bom Amar É muito gostoso Ter esse sentimento Aí Então é um momento aí De vocês se apaixonarem De vocês se abrirem Pro amor Tá Então a carta Do romance Me trazendo Esse amor aí Das coisas Tá bom Opa E bora ver Qual é o anjo Do mês De vocês Meus amores O arcanjo Quer dizer E tá vindo O arcanjo Azariel Tá Ele fala assim Lá do céu Seus entes queridos No céu Estão bem Deixe de lado As preocupações E sinta Suas bênçãos Amorosas Olha Recebeu uma mensagenzinha Espiritualidade te mandou Coração quentinho Que bom Meus amores De peixes O mês de abril Abençoado pra vocês Que vocês tenham Muitas realizações Que vocês façam Seus laços Com as suas famílias E que vocês Reacendam a chama De viver Por mais difícil Que as vezes seja Um beijo Um abril Maravilhoso Pra vocês